Música Música Olá! Estou agora da descompressão, querido. Isto é arte da rua, yo! É para a próxima, não fica assim, vai ver e um dia a dia... Vamos lá nós perceber os decoradores, é muito importante. E está pronto. Hoje é para acabar cedo. Quando eu ligo, eu cumpro e aqui está eu, magnífico. Isto que se passa aqui atrás de mim é uma autêntica vergonha. Vai encher, não precisa estar a encher. Estou a encher a cabeça. Desculpa, mas eu hoje estou com o stress. Eu hoje estou com o stress do tempo. Descontraias. Este chefe de equipa não é bom, este chefe de equipa não é bom. Se Ana Cristina traz azul, é porque é azul. É uma autêntica. Estou bastante feliz. Isto é absurdo e há vontade de trabalhar. Isto tem que sair tudo daqui. No final, seguimos daqui com um coração cheio. Música Música Música